Olá, pessoal! Bem, estou aqui mais uma vez para contar uma bela história para vocês. E hoje, o título da história que eu vou contar para vocês é Rato Zé, o rato que queria morar na escola. Quem escreveu esse livro foi uma grande amiga que estudou comigo. O nome dela é Edna Barbosa de Souza. A Edna, ela é aqui de Belo Horizonte e ela já escreveu alguns livros e já ganhou prêmio, gente. A Edna é uma pessoa muito bacana e é uma pessoa muito especial para mim. Então, vamos lá? Vamos para a história? Fique ligadinho! Rato Zé, o rato que queria morar na escola. Rato Zé, ele ouvia muitas histórias de sua avó todos os dias e ele ficava observando o quanto ela era inteligente. Um dia, Rato Zé perguntou para sua vovó por que ela era tão sábia e inteligente e ela respondeu, é porque eu devoro livros, meu filho, por isso sou inteligente. Então, ele decidiu ser como a sua avó. Rato Zé começou a pensar, pensar no que faria para se tornar um devorador de livros e ele concluiu que antes precisaria encontrar um lugar com muitos livros e o lugar mais próximo da sua casa era a escola José Silva. Bem, pessoal, Rato Zé chegou à escola muito animado e foi se informar onde ficavam os livros. Mas ele percebeu que as pessoas tinham cara de poucos amigos. Todos correram apavorados com medo do ratinho. Rato Zé procurou sozinho e encontrou a biblioteca. Havia uma prateleira de dicionários e livros de todos os tamanhos e cores. E ele ficou maravilhado. Então, aquele era o momento que tanto esperava para ficar tão inteligente quanto sua avó. Ele escondeu-se atrás dos livros e começou a devorá-los o mais rápido que podia. Então, foi descoberto pela equipe de limpeza da escola pessoal, que não deixou por menos. Começou a caça ao ratinho, que sempre deixava rastros pelo chão. Todos os dias, a caça ao rato tinha um novo capítulo. Rato Zé não tinha sossego para devorar seus livros. Cansado da perseguição, não teve outra saída, a não ser voltar para o recanto da vovó. Quando chegou lá, todo desiludido, sua vovó lhe perguntou. Rato Zé, por que queria tanto devorar dicionários e livros? Vovó, eu queria encontrar um significado para a minha vida. Eu queria ser sábio como você. Respondeu Rato Zé, muito triste, pensando em outro lugar para se hospedar. Então, a vovó olhou ele, olhou para ele com muito carinho, pegou um pequeno livro de histórias na estante, lhe deu e disse. Meu querido neto, quando falei que devorava livros, não quis dizer que eu os comia, mas que cada palavra que eu leio alimenta minha mente e me dá o conhecimento que preciso. Rato Zé compreendeu o ensinamento e pôs-se a ler em silêncio. Então, pessoal, essa é a nossa história de hoje. Obrigada pela companhia, beijo no coração de vocês. Ah, me lembrei de uma coisa. Hoje, eu vou deixar um desafio para vocês. É uma adivinha, tá? E essa adivinha é a seguinte. Então, essa é a nossa adivinha. Vou falar mais uma vez. O que é o que é? Tem pernas, mas não caminha. Tem olhos, mas nunca vê. Tem braços, mas não abraça. Tem boca, não sei pra quê. No nosso próximo encontro, eu vou revelar para vocês. Beijo!